Fala aí galera, depois de algum tempo estamos no gerencianó de novo E hoje eu vou tentar fazer um teste aqui pra vocês Primeiro, essa camerazinha aqui, na verdade isso aqui já não é um teste né Só mostrar pra vocês que eu comecei a utilizar essa câmera aqui pra gravar aqui a parte de trás do carro Eu tinha tirado porque pra prender a minha outra câmera eu tinha que furar a bolha E eu não queria furar essa bolha, porque essa bolha ela é nova Então eu tinha essa camerazinha parada lá em casa e eu vou botar aí Se vocês gostarem, eu vou deixar o link também dela na descrição O que eu vou testar aqui hoje é isso aqui Esse filtro eu já comprei há bastante tempo também Só que eu utilizava ele no meu módulo, lá no rádio lá Porém eu estava perdendo o rádio, então eu acabei deixando de usar O que acontece é o seguinte, aqui a gente tem um receptor 1.2 E se eu estiver controlando o meu carro daqui de perto, onde fica a minha antena O meu vídeo falha muito, porque o meu crossfire acaba afetando a recepção aqui do 1.2 É a mesma coisa que acontece no carro O carro ele é afetado também, o receptor do crossfire ele é afetado aqui pelo transmissor de vídeo né Então tem que ficar a uma certa distância aí Beleza? Mas eu vou... A funcionalidade daquele filtro lá É que ele promete impedir que o meu sinal de rádio afete o meu sinal de vídeo Então eu vou fazer um percurso daqui mesmo, do lado da antena Tá sol, mas eu vou pilotar daqui E a gente vai ver se realmente esse filtro aí ele funciona Beleza? Outra coisa que eu queria testar pra vocês, não sei se vai dar pra eu fazer isso no mesmo vídeo De repente fique longo Essa antena aqui Essa antena eu já comprei já faz um tempo Também cheguei até a testar, mas não subiu o vídeo E também tava com um problema na conexão ali da antena Então eu já resolvi esse problema Vou tentar fazer um comparativo Pra ver se essa antena aqui melhora, entendeu? A transmissão aqui do meu sinal Tá ok? Então é isso aí, acompanha o vídeo Quem gosta deixa o apelo aí, deixa o like Compartilha o vídeo pra outras pessoas também conhecerem o canal Quem não for inscrito se inscreve no canal Deixa um comentário, qualquer dúvida também pode estar comentando aí E eu vou estar ajudando na medida do que eu sei Valeu? Um abraço Então galera Pô, tive um trabalheira danado aqui, cara Pra descobrir Na verdade eu vou descobrir agora O problema que eu tava tendo aqui de interferência Tava perdendo o sinal de rádio Inclusive lá na quinta da Boa Vista eu perdi também Não tava perdendo o vídeo não Mas o rádio tava saindo Perdi lá na quinta Aqui eu fui fazer o percurso Chegou a 400 metros Perdi o rádio Aí eu fui ver a frequência do VTX Não estava na que eu usava Porque eu costumo usar a 1.280 Então eu voltei pra 1.280 agora Porque não estava nela E vamos ver agora se eu vou conseguir fazer o percurso Porque tava dando Chegava na vinha de 400 metros ali E sumiu o rádio Vou ajeitar essa trimagem aqui O sinal Ele tinha ficado até melhor, cara De vídeo Entendeu? Mas tava afetando muito o meu crossfire Agora como eu falei Tô testando o filtro Eu até achei que poderia ser alguma coisa relacionada ao filtro Tinha tirado ele Fiz o teste Termaneceu o problema Aí eu botei o filtro agora de novo Que eu troquei a frequência E vamos ver Chegava aqui embaixo Aqui ó 400 metros Perdi Sumiu O rádio acabava Tá dando de lado pra caramba Vamos ver agora E agora nada de avisar Sinal baixo nem crítico Lembrando Deixa eu parar aqui um pouquinho Eu tô bem do lado, cara Da antena Bem do lado mesmo Eu acho que esse filtro Ele realmente funciona Agora vamos ver meu rádio Aqui já tava avisando, cara Sinal crítico Eu acho que era isso mesmo Pra vocês verem, ó Ih, aqui já não tinha rádio Então resolvi o problema É isso mesmo Compensação é o meu vídeo Mas aqui é o sinal crítico Aqui eu sei que É assim mesmo Sempre foi assim Mas passei aqui Já melhora, tá vendo? Mas resolvi o problema Tava preocupado, cara Achei que meu crossfire Tinha dado ruim, cara Falei, porra, sacanagem Eu não tenho um módulo desse reserva Entendeu? Ganhar aqui Velocidade aqui Deixa só a imagem limpar um pouquinho Ó A hora a gente ganha velocidade Vou até lá no final do dia Se não, ó Porque, cara Esse filtro é adianto Por quê? Porque aí você pode ficar Do lado da tua antena aqui, cara No caso eu utilizo Uma antena aqui a parte Mas, por exemplo Se você tiver um Um receptor Né? O pessoal que usa Fat Shark aí Tem módulos de receptores Né? Em 1.2 Eu já vi Mas se você quiser utilizar Já no óculos Esse filtro aqui vai Vai Solucionar Eita Esse cachorro é bravo, maluco Deixa eu só aumentar O meu brilho aqui Meu brilho tá baixinho Ah, o cachorro latindo Deixa eu aumentar O brilho aqui Agora sim Ah, tá lá na frente Esse cachorro é bravo Foi caro da menina Ah, deixa eu ver Vou descer por aqui mesmo Vamos ver Aqui também falha muito, cara Aqui embaixo Tomara que não suma meu vídeo Estou sozinho aqui hoje Essa parte aqui é crítica Porque fica negativo Entendeu? Vou até esperar Esse cara passar aí Aqui fica negativo Então é É complicado Mas deu pra passar Tá né Então vambora Depois eu vou ver Se eu testo aquela outra antena A outra antena Eu acho que o sinal Fica melhor, cara Aqui é outro ponto crítico, né Então como a gente Comparar com a outra antena lá A gente vê Como é que vai ficar Nesse trecho aqui Entendeu? Porque esse trecho aqui É o trecho crítico Lembrando aqui Que esse parque O parque de Jericenó Ele tava fechado Há quatro meses, cara O pessoal aí voltou Agora há pouco tempo Acho que tem duas semanas O pessoal anda aqui Pra praticar atividade física Vambora Ganhar a antena aqui E o ponto crítico mesmo É ali, cara Então Na cá Meu vídeo Fica sempre limpinho Exceto quando é Mil e cinquenta metros Ele falha Parece até que tem interferência Em alguma coisa Tem que tomar cuidado Com os buracos Tem um tempão Que eu não ando aqui Não sei, né Sabe que apareceu Um novo buraco A gente faz o capoto Aqui Aqui, ó Viu? Se o sinal falha aqui Depois volta Parece até que tem Alguma coisa aqui Então tem alguma árvore Nessa direção Mas tá bom, cara Se não tá limpinho O filtro realmente resolve Duvido Se tirar o filtro aqui Minha imagem some na hora O Crossfire Apesar de trabalhar em 915 Ele afeta, cara O vídeo 1.2 Da mesma forma Que o transmissor, né O transmissor de vídeo Que tá no carro lá Ele afeta também A recepção do Crossfire Se eu não tiver Se eu não tiver Por exemplo Tem um gavião ali, cara Voou o gavião? Não, o gavião é do maluco, mano Tô sem rádio, cara Guardei o rádio Deixa eu ver se eu ligo aqui Fala aí, meu camarada Você é um gavião? Mico? Mico? É o gavião? Pô, esse gavião aí É maneirão, hein Ele tava na árvore? Ele tava na árvore? Ele tava na árvore? Pô, mas ele tá solto E fica na sua mão? Pô, maneiro, hein Gostei, hein Parabéns aí pelo gavião Maneiro, show de bola Valeu Valeu Pô, o maluco Tem um gavião Que solta, parceiro O gavião do maluco Vai na árvore e volta Maneiro o gavião do maluco Aí, tem outro atrás, cara Maneiro, cara Isso aí parece uma coruja, cara Dá a volta aqui, mano Pô Opa Maneiro, mano Pô, tá maluco Chegar ali no final ali Pra imagem falhando Chegar ali logo pra dar a volta Esse vídeo já tá longo pra caramba Pessoal aí, de repente, também Que Se quiser adiantar, né Pô, tô com uma falha aqui, cara Na CCD, pensa só Sumiu, meio mais do nada Tá mal com uma tata Esse cabo Porra, tem que ver isso Por isso que é sempre bom A gente fazer esse check-up No carro, eu confesso pra vocês Que eu meio que negligencio, né O carro é mais de boa Ó, o gavião do maluco Tá voando aí, mano Todo item que eu uso, galera Pessoal que tem curiosidade aí De repente quiser fazer também Vou deixar tudo na descrição, beleza Vale ressaltar Que eu coloco todos os itens Todos, todos Independente se Se são itens aí de filiação Lá da Banguji, né Eu tenho parceria lá Parceria não, né Na verdade Eles me dão uma Uma comissãozinha aí Pelas indicações dos links Mas produto mesmo Nunca me mandaram nada Caraca, mosquitada já, mano Tudo que vocês veem aí Que eu Que eu recomendo pra vocês São Itens, né Produtos que eu comprei Adquiri, né E que se for bom Eu vou recomendar E se não for bom Eu não vou recomendar Mesmo Aqui não tem Não me vendo aí Por lucro, não É porque meu canal Nem é Popular assim, né Eu faço isso aqui Porque eu não me procuro E acho interessante Levar isso aqui Pra pessoas Pode ser que outras pessoas Gostem, né Sei que tem alguns que gostam Outros também não gostam Isso aí é Questão de gosto Ó, o dia tá bonito pra caramba hoje Depois eu vou fazer um comparativo também Se a impressão minha Ou se de fato O áudio melhora com o filtro Cara Eu tô achando que o meu áudio Tá um pouco melhor Depois eu vejo se eu boto O áudio DVR Pra vocês verem Claro que dá pra ver Que ainda tem uma leve interferência Mas tá melhor do que tava antes Pelo menos assim Eu acho Pra dar um sinal ali Não sei quem é Não Tô com som na cara aqui Imagem falhando Pra caraca, mano Imagem de melhorar ali Eu vou dar uma acelerada ali Ó Ó o garotão aí Ó Agora eu vou largar o aço Pra chegar logo Não existe Tá extenso pra caramba Eu tô sem prática também Né, galera Então eu vou conselhar aí Que eu não posso andar muito voado não Que faz tempo que eu não ando Com esse carro de cima Tá parado um tempão Cachorro boladão Cachorro boladão Olha o que note aqui Ó Agora vem a parte crítica Essa parte aqui é osso Essa parte aqui Quando eu fizer a curva ali Malu Imagem falha pra caramba Olha o cachorro aí Aqui ó Pra começar a subidinha Pronto Pra passeio Nem vi se tinha lama ali Tá limpinho Ó Aqui é a parte crítica Passou daqui Chega Se ficar Fica aqui Opa Não é nem pra ver 400 e pouquinho Meu rádio nem avisou De sinal baixo Nem crítico Tem uma frequência Que eu uso aqui Tem uma frequência Que eu uso Eu não sei qual era a frequência Depois eu vou ver qual era É no No meu receptor Laomate Tava no A8 Eu não sei qual é Qual é a frequência Eu não tenho manual Na verdade Tem que procurar Esse manual Tinha foto Tava na A8 A8 eu não sei qual é não Tava afetando com força Meu crossfire Não conseguia passar De 400 metros É isso aí Tô chegando aí Vou ver se eu faço Um vídeo com a outra antena Meu trem começou aí Já tá com a bateria Mais ou menos Não sei se vai dar Eu acho que não seria Um comparativo justo Tinha que tá com a vontade legal Eu acho que Quase que eu atropelo Passarinho Coitado do passarinho Que fase Coitado do passarinho Galera aí Do Meio Ambiente Desculpa aí Meu propósito não Passou na minha frente Do nada É isso aí galera Vê se eu faço um vídeo Com a outra antena Aí A gente faz um comparativo Aí beleza Independente Se eu subo esse vídeo Aqui Sem esse comparativo Ou não Faz o teste Do filtro Show de bola O filtro Eu vou deixar na descrição Quem quiser Custou acho que 10 dólares Cara Então isso aí Eu acho que só tem Alguns sites aí Que eu vou deixar o link aí Beleza Independente se eu tenha Ali onde eu tô Ali ó Tem mato pra caramba Queria mostrar pra vocês A minha posição aqui ó Vou mostrar pra vocês A distância que eu tô Do Tirar o óculos da cara Cadê meu carro Ah tá aqui Porra Tudo errado Vou mostrar pra vocês A distância que eu tô Aqui da Da antena Tá vendo Tem mato pra caramba Aí ó Tava pilotando daqui ó A distância aí De Sei lá Dois metros Um metro Já teria assumido Aqui meu vídeo Com certeza Então é isso aí galera Pra eu fazer um vídeo Com a outra antena ali Com essa aqui O ideal era eu Tá com a outra bateria aqui Mas não trouxe Vamos ver se eu testo Essa aqui Hoje eu não sei Enfim Vamos ver Independente disso Deixa o like Compartilha o vídeo E se inscreve no canal Valeu E aí